Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de história e o tema da aula de hoje é o governo Geisel e o seu pragmatismo responsável. Bom, o governo do Geisel, como vocês sabem, começou logo após o milagre econômico. Começou ali na época da transição do governo do Médici para o governo dele, do Geisel, e aí o governo Geisel irá instaurar o segundo PND, que é o segundo plano nacional de desenvolvimento. Como que foi baseado esse PND? Em dois pilares. O primeiro, o estímulo às indústrias de bens de produção, ou seja, o Brasil precisava produzir as suas necessidades dentro do país para evitar as importações, as tão temidas importações e equilibrar as suas balanças e, para isso, investiu grandes recursos nessas indústrias e recursos nacionais, recursos federais, recursos do governo. Bom, o PND, o segundo PND, ele teve um misto de sucesso e de fracasso, como todos os planos econômicos brasileiros. Porém, o que o governo do Geisel vai fazer, estando dentro deste PND? É o investimento na matriz energética. Por quê? O mundo foi assolado em 73 pela crise do petróleo, que acabou com o comércio do petróleo porque aumentou o preço do barril. Então, o governo do Geisel resolve trabalhar da seguinte forma. Vamos investir em outras formas de energia. É aí que surge o pró-álcool de 75. O pró-álcool de 75 fazia com que, ou forçava, na verdade, a população a comprar carros movidos a álcool. Então, incentivava a produção de sucroalcooleira e aí os carros saíam de fábrica com combustível a álcool. Certo? Então, essa é a ideia do pró-álcool de 1975. Outro ponto, o Brasil começa a trabalhar com o seu programa nuclear brasileiro, onde começa a investir em tecnologia para poder produzir energia a partir do urânio, a partir do enriquecimento de urânio, que foi o exemplo mais famoso, é a construção das usinas de Angra 1 e Angra 2, no Rio de Janeiro, que estão aqui nessa relação do programa nuclear brasileiro. Então, para vocês, para fixação, o investimento na matriz energética se resume a dois pontos. O pró-álcool, o incentivo à produção de álcool, o incentivo à troca dos carros de combustível de gasolina, de combustível de matriz oriundo do petróleo e o programa nuclear brasileiro. Só que o PN... Olha a contradição. Em 73, o mundo teve a crise do petróleo. Em 79, ocorre uma nova crise do petróleo. E essa nova crise do petróleo fará com que o governo do gás busque novamente outras alternativas, além das alternativas relacionadas ao pró-álcool. Vai fazer com que o governo volte atrás, comece a investir em outras formas de matriz energética. Na crise do petróleo de 79. E aí, essa crise do petróleo está diretamente ligada com essa ideia que é o pragmatismo responsável. Quando você fala que uma pessoa é pragmática, significa que essa pessoa é uma pessoa prática. Essa pessoa, ela trabalha de forma prática. E foi isso que o governo do gás buscou, com o seu pragmatismo responsável. O que ela fez? O que significa ideologias deixadas de lado? Imagina assim, um mundo polarizado na Guerra Fria, entre a União Soviética de um lado e Estados Unidos do outro. Essa polarização do mundo fará com que o Brasil fique mais próximo do bloco capitalista, do bloco ligado aos Estados Unidos. No caso do governo do gás, o conselho pragmatismo responsável, ele falasse assim, Não, vamos deixar de lado. Nós vamos atuar em prol da praticidade para sair da crise. Ou seja, vamos buscar efeitos práticos para sair da crise. Quais seriam esses efeitos práticos? Uma aproximação com a China, por exemplo, trocas comerciais. Uma aproximação com a União Soviética. Uma aproximação com outros países do bloco europeu, que talvez não estavam tão próximos quanto os Estados Unidos. Então o Brasil começa a deixar de fazer negócios e único e exclusivamente com os Estados Unidos. Bom, eu acho que é isso. O governo do gás e o pragmatismo responsável. Muito obrigado pela atenção.